É, porque quando ele, né, ele tá se acostumando agora, então a dedada dele tá sendo infinita, né, mano. Pô, mas o John ficou com... Será que eu tenho, será que eu tenho que... Você ficou com preguiça, John. Coisar o negócio do Fantasminha ali de novo? Não, você já encontrou a passagem. Pô, mas eu ativei... Você só me fala o nome da... quando você entrar lá, você me fala o nome do bagulho. Tá. A dedada do Johnny leva o Shelby pra outro mundo. Até agora ele não me dedou, não. Na verdade, eu tentei. O Shelby ganha muito, mas... Tá selado, rapaz. Aqui, dedo não entra, não. Tem que matar os... Tem que matar os vozes todos sozinhos. Beleza, tô entrando aqui. Ah, esse ativa a graça... É... Essa aqui vai ser difícil, porque é em Kalid, né? Sei lá, mano. Sei lá, o banco é difícil, mas... Vai ser mais... Barba... Vai ser mais... Esse jogo... Esse jogo é tenso. Olha, tem um baúzinho aqui. Mano, qual que é o nome do bagulho, velho? Vê, ativa a graça aí. Calma aí, deixou aqui uma outra. Não. Olha, peguei arco de runa. Nome da graça? Né. Nome da graça... Ué, não aparece? O que aparece? Cavernas do Cárcio. Vai do lado do anjo. Tô aí. Tô aí. Pera aí, não. Não, eu... Já? Eu me encontrei, daí tô dando o... O travel. Tá carregando. Entra. Já tem um rato pra nós ali. Você já fez isso aqui? Já tô. Aqui já. Ah, se o cara já fez sozinho, então sei que rolê. Cadê, cadê? Cadê o anjo? Tá aqui, cara. Do lado da graça. Tem um anjinho aqui, ó. Do lado da... Da entrada da caverna ali. Eu tô sem o lampião. Ah, tá. Ó, tem um baú bem atrás da graça, né? Já peguei isso. Ó. Do lado do posto do baú tá o anjo. Do lado do braço direito do anjo, eu botei o dedo. Cara, não precisa ser tão específico assim. Não sei o que você... Não precisa. Tem um raio. Tem uma área de raio. Você podia ter colocado lá no baú que eu ia ver. Pô, será que é... Iiii... Que foi? Que foi? Iiii... Crachou, meu joão. É o dedão do diretor. Crachou. Aê, diretor. Enfia o dedo com tudo. Como que eu evoluí, cara? Tô a mesma pessoa, cara. Mesma... Mesma roupa. Eu tô usando a mesma roupa que tu, cara. Capacete, pô. É só um... Um gorro. Ah, mas é bom a sacanagem assim, né? Ó. Túnel, mano. Tem duas... Tem duas mesmo? Tem mesmo. Tem duas... Entradas. Qual que você quer ir? Tem... Não, a gente... Desce... Que? Ah, não, tá certo. Ali é a graça, filho. Não tem duas, não. É só uma só. Só vai. Bora. Pega a luta aí, ó. Ué, não tem problema. Tá aparecendo? Bora. Entra aqui, ó. Tá fechado. É... Mecanismo, né? Ih, rapaz. Olha o tartaruga aí, você viu? O tartaruga ninja. Tô, baby. Caraca. Aconteceu comigo, mas quem se assustou foi você, cara. Caraca. Aqui é... Parece aquelas... Ó. É bom... É bom... É bom... É bom já explodir esses cara. Eles vão encher o saco depois. Os que Deus... Busque deus. É isso. É... É... Esses caras aí vão todos explodir daqui a pouco, né? E é isso. E é isso. Quer ir pra onde? Ah, é... Não sei. É isso. Bora. Olha lá. Olha lá. É os caras do farm lá, ó. Sim, sim. Pô, será que esse porra é igual aquele meu lá? De tirar a vida? De tirar a vida? De tirar a vida? Ah. Que isso. Olha. Olھ. Olha o tanto aqui ó. Ah. Você já viu essa cena já? Qual foi? Cadê você? Tem um monte de item aí? Ah, então... Ah, então. Mata o outro. O outro é seu. A porta está fechada? Busque Deus. Nada. Aquela lá, né? Aquela mensagenzinha. Ah, está fazendo aí, ó. Eita! Você quer usar? Espera aí, espera aí. Não usa ainda não. Vamos, vamos usar aqui, ó. É, usa a cura aí. A cura do poder do selo. Aperte e segura. Ó, assim, se você segurasse, você ia gastar mais mana, porém, ia recuperar mais a vida. Vai lá. Vixe! Veneno, pô! Veneno. Dá um bauzão lá. Vixe! Tô louco! Vida, vida! É porque você está com um cedo. Cuidado. Não, foi ele. Esse é o poder deles. Não tem, não tem. Pô, mas eu vi um baú ali naquela sala. Não viu, não? Tem um baú ali. Não, foi. Não, foi para ele que a gente veio. Sim, a gente subiu aí. Ó, tem um baú ali, ó. Ah, que bacana. Ô, louco. O que? Tá perdendo o que? Então, se cura aí com o negócio. Ué, mas assim, você não tem um acidente, não? Vê lá o inventário, cara. Primeiro. Não, usa o selo aí para curar. Mas aperta e segura. Boa. Deixa para usar os frascos mesmo, mas para depois. Aliás, você tem quantos frascos e quantos de mana. É, de vida e de mana. Tem quantos. Ah, você vai ter que se contentar com o selo. Com o, é. É o Roger. Por, cadê o Roger? Não, pô. Não mata eles, não. Deixa eles explodirem. Explodirem. É. Gastar à toa. Cuidado, aqui tá uma loucura. Ha. Entra ali naquela sala, vê o que tem de bom. Show. Ah, tá. Esse caminho aí é que a gente... Veio lá de cima. Ué. Pra mim ele tá de pé ainda. Ah, ele caiu agora. Cadê aquela... Ha. Cadê a... Ha. E aquela salinha suprema lá que tinha um monte de itens. Sai, 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 sai. Bora. Já pegou os itens aqui naquela sala. Ah, é. Humilde. Sai, sai. Só os rolamentos. Não, pô. Não era essa sala, não. Tinha uma melhor ainda. Talvez seja lá em cima mesmo. Não é aqui, não. Nada. Vem cá, vem cá. Tem umas salas abertas aqui também, ó. Ah, bish. Olha aqui na esquerda aqui, cara. Tem coisa boa, será? Ou nem? Tem coisa boa, hein? Ou foi? Nossa. Eles... Eles mesmo se matam. Sai, 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 sai. É o último. Tem um item roxo aqui, ó. Pelo menos pra mim tinha. Ah, é. Ah, é. É, pra... É. Você gastou uma pra poder entrar aqui. E... E... Ah, então. Você foi reembolsado agora. Sai, sai, sai. Pega. Pega aqui, ó. Aqui não tem nada, não. Ah, é. Ah, é. Essa porta... Essa porta maior aí é... Tá fechada. Opa, runa. Eu não consigo entrar. Não. Não dá. Pra mim tem uma... Tem aquela lembrina verde lá. Ocorreu... Ocorreu um erro. Listo. Pô, vai logo aí, mano. É, chama o louvor. Porque eu acho que não. Como não? Ah, é, né? São bons ou mesmo Eles estão upados, não Eles não Ih, rapaz É É bruto Vai, John Como assim, meu? Então, esse aí não é o boss, meu Não, porque eu já fiz Já, já, pô Não, não, antes Antes de ontem Usa pé brilhante, né, mano Já que não dá pra convocar os lobos Você vai, eu fiquei assim, fio das pedras Só que não dá tanto dano Até que tá dano, então vai É, vai pra trás, mano Tem que rolar pra trás com ele Que insistiu Essa magia lenta aí Mas isso não é pedrilhante, isso aí é rocha Ficava melhor pra mim, eu uso Mas Não, só piorou, mano Vai Acordo O que é isso, pô Ó, quando ele vem com a espada pra, né Pra cima, assim, vai pra frente dele Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau. Esse era o boss. É porque ele não podia sair daí, né? Fugir. Tem coisa na região ainda? Não, tô falando. Tô falando aí em cima aí tem coisa pra pegar ainda? Não, aí fora. Com essas de jogar, né? No chão pra ver se toma dano de queda.